O Congresso Brasileiro de Administração é um evento que tem como objetivo calcular as ideias e perspectivas da base da iniciação científica, através de pesquisas e fundamentações dos autores, sejam professores, acadêmicos, entre outros. A rede de ensino Docton foi representada pelo corpo docente da instituição nesta conferência, que aconteceu em formato virtual. Aqueles que relacionam com o contexto em si da escrita e da pesquisa científica, mais uma vez estaremos presentes, a Docton se faz presente no Convibra 2020. A Docton ganhou destaque, mais uma vez, por conta do projeto de pesquisa protocolado em junho deste ano e liderado pelo coordenador dos cursos das gerenciais das faculdades Docton Caratinga. A pesquisa desenvolvida, que contou com a colaboração do corpo docente e de alunos da instituição, está relacionada à gestão de pessoas nas empresas. É com muito prazer e imensa felicidade que nós conseguimos a aprovação de um artigo científico. Conseguimos, mais uma vez, emplacar um dos nossos artigos científicos no Convibra 2020. Tivemos aí o resultado da nossa aprovação. O nosso tema está voltado ao desenvolvimento da gestão de pessoas em tempos de pandemia de Covid-19, no qual nós tratamos a ação em si, a essência em si das pessoas, da forma de se fazer gestão dessas pessoas nestes novos tempos, nesses tempos de grandes desafios, nesses tempos de novas gerações de pessoas chegando no mercado e ainda contemplando o desafio imenso diante de todos os contextos, ainda com a pandemia, com os impactos econômicos, com os impactos sociais, com tudo aquilo que conversa nesse meio em si da gestão de pessoas. Nós escolhemos a objetividade desse tema pela relevância, pela importância do qual a gestão de pessoas se faz hoje no nosso dia a dia e também no contexto da gestão das organizações. Quem participou dessa construção desse artigo científico está relacionado aos professores das faculdades do Acum de Caratinga, eu, professor Carlos Bittencourt, professora Gisele Xavier, professor Luciano Lucas, professor João Moreira e também nós temos um acadêmico do curso, que é o nosso acadêmico do oitavo período do curso de administração, o Israel Favato. A pesquisa científica é de extrema importância no âmbito acadêmico e um dos pilares da rede de ensino Docton é estimular os alunos a desenvolverem a prática da criação de artigos que possam, de fato, contribuir com a sociedade, se tornando também um diferencial no currículo profissional. Nós estamos sempre preocupados em levar o acadêmico a desenvolver também esse seu potencial, em realizar a sua leitura, a sua interpretação, a construir o seu posicionamento frente também a esses diversos assuntos que nós temos diante do nosso dia a dia. E é de suma importância a aprovação desse nosso artigo, uma vez que isso mostra que o caminho pelo qual nós, da Faculdade do Docton de Caratinga, temos trilhado é um caminho extremamente sério, é um caminho de grandes conquistas e, ao mesmo tempo, de grandes possibilidades. Então, eu agradeço aqui a instituição por acreditar em cada um de nós, agradeço também os meus colegas que participaram da construção desse material e que juntos nós vamos conquistar ainda mais novas perspectivas, novas ações e novos artigos serão também submetidos a diversos congressos e, quem sabe, sendo aprovado, vamos trazer maiores informações para vocês.